Diminuíram também o intervalo máximo de dano e dano quase médio também diminuiu tudo de dano. Oh, losks! Oh, lá em cima, lá em cima. Não tem cara pegar dinheiro. Nossa, volta, 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 volta! Vem que eu não ia puxar com vocês porque eu tava com muita grana. Então vamo aqui, vamo no mall que tá cheio de prêmio. Bora. Queria mais um dinheirinho pra poder fazer... Vou dar um... Não, um vant. Mentira! Não vou conseguir fazer o vant pra ele. Achei um low-out. Eu não fio? Oh, tô tomando shadow de novo. Por quê? Vai não. Nossa, amor, aqui perto da gente tinha muita player. Sério, absurdo. Aqueles prédios lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Dois, dois. Meu Deus. Caraca, o que eu fiz aqui foi brincadeira. É, me adoro. Amor, consegue vir aqui? Sim. Por quê? Eu fiz um vant, tá comigo. Só que eu deixei dinheiro na loja e tem mais um aí no chão. Aí na hora que você comprar, você solta e a gente faz avançado. Comprei. Solta os dois que estão aí. Aqui. Vai fazer demais, então. Caraca, me tira. Eu queria uma sem tex, cara. Só tem granada de fumaça aqui. Não consegui. Ok. E aí Ele está na vida, ele está na vida Ele está na vida Ele está na vida Vamos lá, vamos lá Tardão, vamos para o resto. O gas está se movendo. vai atravessar aqui viu a igreja tá a a a a a o Estou confirmando que nós colocamos os restos. e aí 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 tchau 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 e aí tchau Tem um ataque Tem um ataque É isso mesmo que eu estou escutando Marquinhos não vai ser interessante, tem cara em cima, vou segurar um pouco Vai jogar sem texas A resurgência não está mais ativa, isso é para guardar Fala para você, vamos ver se eu conseguiria ir perto de água Ou perto de... Onde vai... Dá para eu subir? Dá É que essa água é muito rasa, não é nem água, é perto de loja Eu estou com sinalizador Ah não Eu acho que não vou ficar com essa água aqui não, não estou amassuando É não, então é só ficar cover, sei lá Eu acho que não sei Moratinha aí perto da loja, ó, marcou Moratinha aí Moratinha aí Moratinha aí Moratinha aí Da cover, amor, da cover, da cover Da cover, da cover É esse cara aí O cara tá indo atrás dele O problema vai ser aqui em cima Eu tenho caixa de munição Vou pegar aqui a fumaça Quer passar, amor? Tem fumaça? Ah, duro que essa save vai ficar bem no aberto Acho que essa aqui vai ser a melhor posição Tu sabe Mas tem caixa de munição aqui, ó Tá, ah, preciso A gente fica aqui só no Red Glitch, ó Esperando os cara vir Eu não tenho que pular Então Claro O outro Tô avançando Tem um sniper Morre, 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 morre Que nós compra Tá, pulou Tá, pulou Muito na vida, morre, muito Ficou na água Tem smoke aí? Claro, tudo pra água, morre Estão tudo na água Porque a save foi pra água Na vida Ó, estão tudo na água Vou comprar ele Combra Morre, ele tá No barquinho ali Já vi, já vi O cara tá atrás da porra A gente tá muito bem Que isso Matei oito, amor Boa, mozão Você deitou muito É que eu não tentei pegar Muito high kill pra deixar pra você É que eu não tentei pegar muito high kill pra deixar pra você É que eu não tentei ter